Música Fala galera do Game Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nel Ciraola Juntamente com a minha prima, Tati Oliveira E com a nossa vovó, a Dona Nena Oi! Certo? Certo! Ai! Tchim! 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 Fala galera do Game Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nel Ciraola Juntamente com a minha prima, Tati Oliveira E hoje a gente trouxe a nossa vovózinha aqui, a Dona Nena Oi galera! É isso aí, yo! Vovó do Narguilha, galera! E a gente vai trazer pra vocês uma review de um fumo Que a gente já tem algumas reviews aí no Narguilha Club Na verdade não é um fumo, é o gel Que é o Ice Drops Que a Tati ganhou lá do Said, da Rei da Tabacaria Que é um parceiro nosso aqui no Narguilha Club E é legal a participação da minha avó, por quê? Porque ela é uma fumante de cigarro E normalmente as pessoas diferenciam muito esses fumos por não ter nicotina Então a gente vai perceber se ela, que é uma fumante, percebe essa diferença Né avó? Se a senhora tem alguma sensação diferente Tá bom Certo? Certo Então vou começar experimentando e vou passar pra senhora Tá bom Como é que a gente vai fazer essa diferença? Neste Roche nós estamos fumando o Ice Drops E naquele o Masaya Laranja Que tem nicotina, normal Dá mais uma experimentadinha avó E depois a senhora vai experimentar só o Masaya Curtiu? Curtiu Achou gostoso? Gostoso Gostinho do quê? Uma mistura de ervas, parece Uma laranjinha Laranja, não sei Meio cítrico, né? É, meio cítrico Docinha, né? Docinha, gostosa Gostadinha E esse aqui é o Masaya Laranja Com tabaco Pra botar a velha aí Tira o abafador Tá forte? Dá uma sopraninha Esse é mais forte Esse melhorou Esse é gostoso também Mas esse já é um pouco mais forte É, nitidamente Percebe-se a falta A diferença da nicotina Aproveita os dois Dá uma tragadinha nesse E uma tragadinha no outro Sem nicotina Esse é bem suave Esse levemente Mas Tem alguma sensação Diferente que a senhora tem? Porque assim A gente sabe que o fumante Ele tem aquela Dependência da nicotina É Mas os dois são gostosos Mas esse aqui Pra quem fuma Eu acho melhor Dá uma satisfação maior Uma satisfação maior Não tem jeito, galera Fuma com nicotina Pra quem tem o vício Infelizmente a gente tem que falar isso O vício Vai sentir falta Então vamos falar um pouquinho Então vamos falar um pouquinho do gosto Pra finalizar E vamos deixar o parecer sobre o fumo É um fumo bem docinho Fumo É um gel bem docinho O gostinho da laranja Tá de fundo nele É, gostei sim Porém é claro Que não tem aquela sensação Mas em questão de gosto E fumaça Que o pessoal gosta Todos os dois Eu particularmente Eu até não achei Um fumo ruim Eu achei um fumo doce Ele é bem gostoso É um fumo muito suave O sustento de leve O gosto da laranja Continua É um sustento de leve O gosto da laranja Diferente dos fumos convencionais Tem a nicotina Que o gosto é mais apurado Continua galera Não vou parar não Vou continuar a review Exatamente isso Você percebe Os dois tem o sabor da laranja Só que um é mais apurado Talvez que ela apresenta A gente tem aqui mesmo E o outro tem um gel Bem mais suave Prima, é a primeira vez Que eu tô fazendo gel Eu não tinha experimentado ainda Você que já provou Quanto tempo tá durando Mais ou menos Uma sessão com gel Olha, a sessão dura normal Você consegue fazer uma sessão Da mesma forma Que o fundo com nicotina Até o final com sabor Até o final com sabor Com a diferença que Você percebe que ele vai ficando um pouquinho Mais suave do que já é Você faz a sessão normal Não sente gosto de queimado Pelo menos eu não senti A gosto de queimado Até o final da sessão Porém você vai sentindo que o sabor Ele parece que vai sumindo um pouquinho Ele vai ficando ainda mais suave Do que ele já é É, porque assim como nas pedrinhas Nada mais é que a essência pura Então vai queimar a essência A hora que acabar Ele é muito gostoso Tem uma vantagem Você não vai sentir o gosto de queimado Porque eu tô, né? Eu não senti o gosto de queimado Nem até o final do final do final É, porque não tem o que queimar Vai acontecer o que, né, vó? Vai, como é gel Vai ficar líquido Mas não vai queimar Não, tá muito gostoso Gostou? Gostei Tá aprovado? Vai lá, vai, vai e entende É isso aí? Tô tremenda, galera Eu tô fazendo a festa Todo mundo fazendo a festa Espero que vocês tenham gostado Da participação da nossa vovó Aqui nesse domingo de Páscoa maravilhoso E até a próxima review Até a próxima review, gente Deem like no vídeo Inscreva-se no canal do YouTube Curtam a review, compartilhem E é isso aí Beijo pra vocês Até a próxima Yo!